A caminhonete ficou completamente destruída. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram, ela já tinha sido consumida pelas chamas. O motorista contou que seguia pelo contorno noroeste que interliga as PR-180 e 483 quando percebeu o início das chamas por baixo do painel. Ele parou imediatamente, mas não conseguiu controlar o fogo. O homem que viajava sozinho a Manfrinópolis não ficou ferido.